A próxima grande atualização dos nozéis, atualmente conhecida como Falk Reuters Update vai começar a trazer uma das maiores mudanças visuais no Windows desde suas origens Hoje você vai saber tudo o que você precisa sobre o Fluent Design Antes de mais nada, é importante saber de duas coisas Primeiro, a prioridade de frisar que essa é uma grande mudança visual Ela não vai ser tão grande e tão impactante quanto foi a introdução da interface Metro no Windows 8 Então você não vai precisar fazer nenhuma curva de aprendizagem ou se adaptar aos novos recursos que estão chegando E segundo, como eu acabei de falar, essa interface vai começar a chegar no Windows Ou seja, nem todo o sistema vai adquirir todos os elementos que você está nesse vídeo aqui de uma só vez Alguns desses elementos já estão disponíveis, mesmo para quem está utilizando uma versão mais antiga do sistema Outros só vão chegar na próxima grande atualização, que é a Falk Reuters Update E alguns desses elementos só vão chegar em parte do sistema mais referente em futuras atualizações Tendo isso em mente, vamos explicar exatamente o que é Fluent Design De acordo com as próprias palavras da Microsoft, Fluent Design, ou Design Fluido É um design dinâmico, escalável e universal Basicamente uma experiência mais moderna no Windows, que pode funcionar em qualquer dispositivo E é, isso soa bastante familiar, não acham? Será essa tal interface Metro 2.0 que a gente ouviu falar alguns anos atrás? Quem sabe? Mas ao contrário da interface Metro, que priorizava o minimalismo e a simplicidade O Fluent Design vai um pouquinho mais além disso, criando uma identidade visual um pouquinho mais única Os rumores sobre essa mudança da interface começaram a surgir nas primeiras versões de testes da Redstone 3 Que hoje a gente conhece como Falk Reuters Update Se você não sabe o que eu estou falando, clica no card ali em cima e nele tem um vídeo onde eu expliquei tudo sobre isso, beleza? Mas voltando, nas primeiras versões da Redstone 3 foram encontrados novos códigos do sistema Que eram referentes a uma mudança visual que estava a caminho Esses códigos eram referentes a algo chamado de Project Neon E não namorou muito para que vazasse com umas imagens internas da Microsoft referente a esse tal de Projeto Neon Isso nada mais era o código de nome interno que a Microsoft utilizava para falar dessa nova interface Se você acompanha o canal, você sabe que ela adora fazer esse tipo de coisa Mas foi no dia 11 de maio, durante o evento Build de 2017 Que ela finalmente anunciou oficialmente o Fluent Design System Que será a interface adotada pelo Windows daqui pra frente Lembrando, quando eu digo Windows, eu quero dizer tanto versões para PC, tablets, smartphones, HoloLens e Xbox E sim, o Xbox roda Windows, caso você não saiba O Fluent Design é basicamente formado por 5 elementos principais São ali a luz, movimento, profundidade, material e escala Cada um com uma função específica que no final forma a sala da interface que estamos falando aqui Pra você entender bem, vou explicar o que cada um desses elementos fazem O primeiro dele seria a luz Vou colocar aqui a descrição que a Microsoft utiliza para representar esse elemento A luz, que é uma maneira de atrair nossa atenção É caloroso e convidativo O fluido e proposital A luz cria a atmosfera em um senso de lugar É uma forma da prática para iluminar a informação Com isso a gente pode filmar que o elemento da luz serve para trazer mais foco em locais onde estamos se reagindo Você pode ver isso na prática em vários aplicativos e locais de sistema que eu já mostrei aqui no canal Quando você passa o ponder no mouse sobre alguns locais É como se uma luz compasse um ponteiro Iluminando a mesma face e trazendo um efeito bem bonito E no momento em você clicar ali, também existe uma resposta visual desse efeito Mas a utilidade principal disso é picada em sistemas que não possuem ponteiro para interagir Como por exemplo, o HoloLens Com essa função, é possível imaginar que para onde você olhar, o local será iluminado Indicando que o foco da sua atenção está naquele local O segundo elemento é a profundidade Citando novamente a descrição da Microsoft Pense no quadro contendo suas informações Agora, separe e reinvente como as coisas relacionam entre si em um ambiente físico, mas em camadas É assim que vamos manter as pessoas em seu fluxo, dando-lhe mais espaço O conceito de profundidade na interface não é algo novo A própria Google já faz algo bem parecido com o material design utilizado de sua Android Essa função permite que aplicativos tenham camadas Que moldam a interface como um todo Permitindo ele criar efeitos bem dinâmicos e orgânicos E também permite manter mais foco no que realmente é necessário Já que uma parte do aplicativo se destaca do resto dele Atualmente você pode ver isso no aplicativo do OneNote ou do Windows 10, por exemplo Onde é possível notar que a página principal está sobrepondo as guias de anotações E por sua vez, sobrepõe os blocos ou cadernos Na loja também podemos ver profundidade trabalhando de uma forma um pouquinho diferente Onde os elementos que estão mais próximos do usuário se movem mais rápido ao rolar a página Enquanto os elementos que estão mais estantes se movem mais lentamente O terceiro elemento é o movimento Ele nada mais é do que as animações dos aplicativos interface Se você repara bem, ainda no aplicativo do OneNote Você vai ver uma animação que se destaca das outras animações que tínhamos no sistema Perceba que ao expandir o menu de blocos As páginas ao lado se movimentam gratuitamente para o lado De uma maneira bastante orgânica e natural Ao contrário do deslocamento chapado e rígido que tínhamos antes Isso é graças ao movimento do Fluent Design O Guru Music também trabalha esse elemento de uma forma bastante natural O quarto elemento é o material Esse talvez seja o elemento que mais confunde usuários pelo condom notando por aí Ele permite simular materiais e texturas nas interfaces duplicativos Quando eu digo que essa parte que mais confunde usuários É porque isso lembra bastante a interface Aeroglass Que foi implementada no Windows Vista e melhorada no Windows 7 Mas existem algumas diferenças aqui Na interface Aeroglass, como o próprio nome diz A intenção era simular o efeito de vidro transparente em seus duplicativos Mas não necessariamente algo totalmente transparente Já no Fluent Design A Microsoft adotou o material de acrílico para criar esse efeito translúcido O que é diferente do vidro, apesar de lembrar bastante Sem contar em momento algum A Microsoft informou que apenas o acrílico pode ser utilizado aqui O que pode indicar que outros elementos e efeitos Possam acabar surgindo em breve Outra diferença é que além de ser mais texturizado que o Aero O acrílico permite que esse efeito seja estendido por toda a extensão do aplicativo Ficando a carga do desenvolvedor escolher onde ou não aplicar esse efeito Já no Aero, as coisas eram bem mais limitadas Trazendo ele basicamente apenas para a barra de título dos programas e aplicativos Ou em alguns menus bem específicos do sistema E por último, conceito de escala Nada mais é do que uma evolução do conceito de interface moderna Que a Microsoft utilizava até pouco tempo atrás Basicamente ele quer dizer que todas as características que eu citei até agora Podem funcionar em qualquer aplicativo, em qualquer tamanho e em qualquer dispositivo Seja ele em duas ou três dimensões Isso significa em maior parte se você estiver utilizando um computador comum Como esse que você tem em casa, um smartphone ou um computador holográfico Que projeta elementos 3D no mundo real para interagir O conceito básico de interface vai ser o mesmo para todos Criando uma única identidade visual no sistema Beleza, Chica, eu já entendi o que é a Fluid Design Como ele é composto, o que compõe, tudo isso que você falou Mas e aí, quando é que isso vai estar disponível para mim? Quando é que eu vou poder utilizar isso, minha máquina e interagir com todos os elementos que você citou? Então, lembra lá atrás no começo do vídeo Onde eu falei que essa interface está começando a chegar no sistema? Pois bem, ela não vai chegar toda de uma vez Não vai ser uma grande autorização que vai trazer todos esses elementos Para toda a parte do sistema, em todo lugar, de uma vez só E o motivo para isso é até que bastante simples Mas presta atenção comigo, porque eu sei que muita gente já tem uma opinião formada Que discorda um pouquinho do que eu vou falar agora Como vocês sabem, o Windows 10 passou a ser um serviço Eu já expliquei sobre isso naquele vídeo do card que eu citei lá atrás, beleza? Então, como as atualizações agora são bem mais frequentes É bem difícil trazer uma mudança tão grande Para tanto parte do sistema, em um sistema tão grande Com tantos menus, tantas janelas, tantos aplicativos Enfim, não tem como trazer isso de uma vez só em pouco tempo Antigamente, a mudança da interface de uma versão para outra do Windows Era bem grande Mas porque demorava cerca de 3 anos para sair da atualização Hoje em dia, as atualizações levam poucos meses para ser lançadas E é por isso que o Fluent Design vai chegar aos poucos Ou melhor, ela já chegou Alguns aplicativos nativos, como Groovy, Fotos, Filmes de TV e outros Já estão com o Fluent Design Mesmo para quem está utilizando na atualização de criadores Com a próxima grande atualização, Falk Words as Update Vai ser lançada oficialmente dia 13 de outubro Algumas dessas características vão começar a fazer parte do sistema em si Porém, não nele inteiro Outras alterações vão vir nas próximas atualizações do Windows E se algo será trabalhado a longo prazo Ainda tem muito chão pela frente Até que o Windows seja completamente remodelado Como falei, a gente levava cerca de 3 anos Para que as alterações do tipo fossem implementadas no Windows E é bem provável que seja mais ou menos o tempo que a gente vai levar Para que todo o sistema dote a nova interface A diferença é que agora, ao menos ela ser disponibilizada toda de uma vez Ela vai ser disponibilizada aos poucos, em ondas A própria Redstone 4, que inclusive já está sendo testada e já tem vídeo aqui no canal Já trouxe alguns elementos da interface que só vão chegar para os usuários finais Lá para 2018 Então galera, vamos ser pacientes Não adianta querer que todo mundo de uma vez só Porque do de uma vez que a Microsoft mudou isso Não dá muito certo, né? Então vamos com calma Eu sei que muitos de vocês gostam de mudanças Eu mesmo adoro mudanças de design no sistema Mas o grande público tem uma regiçação muito grande por isso E se o impacto for muito grande Vocês já sabem que vai dar problema, né? Então é isso pessoal Essas são todas as formas que vocês precisam saber Sobre o Fluent Design Agora vocês já sabem exatamente o que é lá e como ela funciona E como ela vai chegar no sistema Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilha nas redes sociais Porque esse vídeo deu um trabalho imenso para ser feito Vocês não fazem ideia quanto tempo eu estou aqui gravando esse vídeo, beleza? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, ok? Se você tem alguma dúvida, tem alguma informação a acrescentar Deixe um comentário aqui embaixo para a gente discutir um pouquinho E debater sobre isso E não se esqueçam O canal Manchester ajuda pessoas E ensinar coisas É um negócio da família Tchau tchau pessoal, até a próxima e fui!